Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. O mais engraçado nesse vídeo que você acabou de ver é a criança chorando, assustada pelos tiros de Bolsonaro. Quem é que leva uma criança de colo para um lugar desse, para um stand de tiros? Mas a ligação de Bolsonaro com as armas é algo que sempre pareceu uma bobagem, uma espécie de perversão, que afeta todos esses que tratam armas como se fossem obras de arte, como se fossem viciados. Uma deputada bolsonarista disse ontem que todo poder emana das armas, mas o armamentismo, o viés armamentista da personalidade de Bolsonaro, parece ter muito menos a ver com a questão mental, psicológica de Bolsonaro, e ter mais a ver com o bolso dele, que não dá ponto sem nó. Então nós vamos ver aqui nesta edição o que é que o Bolsonaro anda aprontando e o mais novo escândalo envolvendo Jair Bolsonaro, que está chegando agora quentinho. Pois é, o fuzil de Bolsonaro entra na mira do MPF. O Ministério Público Federal está avançando em investigação que pode complicar a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Ministério Público Federal avançou em uma investigação que pode complicar Bolsonaro. Complicar mais, né, eles teriam que colocar. Trata-se do aceite pelo então presidente de uma pistola e de um fuzil da marca Caracal, avaliado em cerca de 40 mil reais. O Ministério Público passou a investigar o envolvimento da fabricante de armas no presente dado. Até então, a versão corrente era que Bolsonaro havia recebido as armas dos governos dos Emirados Árabes em 2019. Seria, portanto, um presente dado por autoridades árabes a ele. Mas as investigações detectaram, pessoal, indícios de que a própria Caracal, empresa privada e sediada nos Emirados Árabes, teria para que as armas chegassem às mãos de Bolsonaro. E agora apura se o governo brasileiro teria, em troca, atuado para beneficiá-la de alguma forma. Em 2020, o Estado-Maior do Exército Brasileiro autorizou, pela primeira vez em 80 anos, a instalação de uma fábrica de armamentos leves no país. Por que pela primeira vez? Porque aqui no Brasil se fabrica armamentos leves. Mas essa empresa fez alguma coisa que mudou essa situação no nosso país, por ação de Jair Bolsonaro. Em 2022, o filho dele visitou representantes da Caracal nos Estados Unidos e fez um poste enaltecendo o fabricante de armas. Outro ponto analisado pelo MPF foi a venda da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, para um fundo de investimentos dos Emirados Árabes. Parlamentares de oposição acusam o governo de ter vendido a refinaria por um valor menor que o do mercado, apesar de o valor das armas ser bem inferior ao das joias que seriam destinadas a Michele. A pistola e o fuzil podem trazer dor de cabeça mais rapidamente a Bolsonaro. Isso porque o ex-presidente aceitou os presentes e os guardou em casa. Já no caso das joias há uma discussão sobre se os objetos iriam não parar na residência do Bolsonaro, não é? Então vamos ver, minhas amigas, meus amigos, a história toda envolvendo esse caso. Bom, aqui uma matéria do Portal Metrópole sobre o fuzil de Bolsonaro que entra na mira por conta dessa indústria que se instalou no Brasil após dar esse mimo para o Bolsonaro e esse mimo aqui evidentemente que não é tudo, vem muito mais por aí. Se você for analisar a cara de contente do Bolsonaro, realmente algo parece estranho. E você tem também o caso da indústria bélica, que faz lobby pesado no exército e ganha série de benefícios. Entre as vitórias festejadas pelo setor, estavam as isenções fiscais e flexibilização de leis para ampliar o mercado de armas. O sinal bem claro foi dado por Bolsonaro já na campanha eleitoral, quando posava para fotos fazendo gestos de arminha com as mãos. E após a apreensão de joias, a CTFC investiga venda de refinaria na Bahia a fundo árabe. Esse é o caso das joias, aí você tem uma relação bastante estranha. A comissão quer informação sobre a venda da refinaria a fundo dos Emirados Árabes. É outra coisa que está para vir à tona. Mas a marca de armas que Bolsonaro ganhou de presente, tentava abrir a tal caracau, a fábrica no Brasil, desde 2017. Não conseguia. Eduardo Bolsonaro chegou a fazer propaganda para trazer a empresa para o Brasil em suas redes. Tudo de graça? Alguém acredita nisso? E o Bolsonaro devolve fuzil e pistola dados como presentes por árabes. Até porque isso foi só um brinde. O que pode ter sido dado a ele, realmente não vai ser devolvido para ninguém. E o TCU agora, minha amiga, meu amigo, ordena que Bolsonaro entregue joias e armas até cinco dias. Isso foi em março. E as armas foram entregues, mas agora surge a suspeita envolvendo a caracau. Pois é, como você vê, quem diz que os escândalos do Bolsonaro que apareceram até agora são apenas a ponta do iceberg, está coberto de razão. Eu falei novamente com o autor dessa frase profética e ele me diz o seguinte. Eduardo, não apareceu nada ainda, o Brasil e o mundo vão se espantar com a quantidade de malfeitos e corrupção praticados pelo Bolsonaro em míseros quatro anos. É pouco tempo para tanta canalice. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.